Faça só uma coisa, por favor E se não era mais que para mim Porque me levou O meu coração que me deixou Essa sonha O meu coração que me deixou Suca de meus giros, por favor Prepara-me o jogo de uma vez Pra que eu fico tentando me enganar Assim você aumenta minha dor Não contribui em nada pra nós dois Mas é superior nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Mas é só uma coisa, por favor Por favor O meu coração que me deixou Essa sonha O meu coração que me deixou O meu coração que me deixou O meu coração que me deixou